Não posso ficar Nem mais um minuto com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro em Jaçanã Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã Não posso ficar Nem mais um minuto com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro em Jaçanã Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã Além disso mulher Tem outra coisa Minha mãe não dorme Enquanto eu não chegar Chocolate inscrito Tem minha casa pra olhar Não posso ficar Não posso ficar em mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaxanã Se eu perder esse trem E saia agora as 11 horas Só amanhã e manhã Além disso, mulher Tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Não posso ficar Não posso ficar de água Não posso ficar de água Ai como eu acho que eu não fiquei Obrigado.